Olá meus queridos seja muito bem-vindos a mais um vídeo muito bem-vindos também aqui no nosso canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aí uma das instruções mais bugadas e mais importantes do FIFA 23 mas antes não esquece de deixar aquele like se inscrever ativar o sininho seguir a gente nas redes sociais aí no Twitter no Instagram no Tik Tok lá tem bastante vídeo e também não deixe comprar as coisas com o nosso parceiro Gusta Coins melhor preço do mercado tabela atualizada e se quiser pode fazer parte do grupo de trade do Gusta também eu recomendo demais beleza rapaziada então não se esqueça vamos lá então meus queridos hoje eu quero falar sobre a instrução para mim mais importante na parte ofensiva tá bom eu vou ligar essa instrução agora né vocês vão ver aí aqui beleza primeiro eu aciono as táticas ofensivas que é só você usar o direcional para cima né o meu caso aqui é o direcional esquerdo né para cima abre as táticas ofensivas e depois você vai pressionar para o lado esquerdo que é para você ligar aqui ó laterais ajudam no ataque tá essa para mim é uma das instruções mais fortes do jogo e o que que essa instrução faz exatamente o que tá escrito ali toda cada vez que você pega na bola com seus zagueiros tá os seus laterais vão espetar um de cada lado o lado aonde a jogada ocorre geralmente o lateral avança conforme a possibilidade do outro lado lateral geralmente afunda e encosta lá no meio que tá aberto no meu caso aqui eu jogo 14222 tá bom então o que que é é importante a utilizar esse tipo de instrução nesse FIFA vocês já devem ter percebido se vocês estão jogando frequentemente que o pessoal como não está tendo muita facilidade para defender eles têm tentado povoar esse meio campo aqui nesse meio né então eles fecham aqui a defesa com quatro zagueiros os dois dois volantes aqui e também tem aqui os dois meias que voltam geralmente volta até os dois atacantes que todo mundo aqui paradinho fechadinho recuado fechadinho procurando o contra-ataque quando você libera os seus laterais você tem a oportunidade do 2x1 que seria o que exatamente esse cenário aqui ó o meu adversário tá com o cursor aqui errado por sinal no leorente tá e ele tem o lateral esquerdo dele aqui quem tá correndo em cima desse lateral o de pai que é o meu ponta meu meia-direita e o Walker que é o meu lateral direito aqui fica impossível dele conseguir marcar e se é impossível para ele conseguir me marcar o que que vai acontecer aqui eu vou conseguir tirar a profundidade dele para atacar óbvio que não vou dar todos os detalhes né isso muito disso faz parte aí do meu coach né do meu curso de vídeo-aulas entra em contato aí comigo pelo Instagram pelo Twitter mas eu vou conseguir a dobra beleza então olha o que que acontece ó veja que sempre vai ter espaço e sempre vai ter algum jogador que vai se desmarcar tá vendo a jogada tá aqui ele avançou aqui eu tenho meu meio aqui eu tenho meu lateral né na parte aqui de cima então eu sempre vou ter a dobra e aí vocês vão entender da importância disso em um lance aqui ó olha aqui ó e aqui perto dos dos quatro minutos né eu tô atacando aqui o meu lateral afundou eu tentei um passe ali forçado não devia ter feito isso meu adversário vai voltar para puxar um contra-ataque óbvio que tem o contraponto né de usar essa tática que o contra-ataque pode ser perigoso porém vocês vão ver que a jogada aqui só funciona por conta de eu ter essa dobra ó eu perdi a bola meu adversário vai voltar eu não aproveitei bem a jogada o meu lateral é rápido é bom que você tem laterais rápidos com bastante fôlego meu lateral já recompôs recuperei a bola agora vai a fazer a construção sair ali jogo pelo meio naturalmente eu procuro abrir na lateral quando eu abra jogada na lateral eu toco no meu volante e eu tô com essa instrução do avanço olha o que que acontece meu lateral vai embora eu tenho um atacante que sai para buscar o jogo e olha o que que vai acontecer agora rapaziada para vocês entenderem a importância quando eu tocar a bola ali e avançar eu vou conseguir fazer uma dobra novamente eu mostrar para vocês meu lateral tá avançado toquei para trás e aqui ó o meu adversário ele tem que se preocupar com o pincel errado aqui né o meu adversário vai ter que se preocupar com o meu lateral que vai avançar ele vai se preocupar com o meu atacante que vem buscar o jogo ele se preocupa com a infiltração dos meus volantes no caso aqui é o falcão que é meu centro avante mas ele pode ter uma infiltração aqui dos volantes e olha lá do lado de lá quem tá o meu outro lateral então se todo caso eu não conseguir fazer a jogada aqui eu posso virar o jogo lá então eu tenho sempre muitas opções aqui eu dou o passe forte encaixou olha aí quase que a jogada saiu e acabou saindo escanteio e no escanteio aqui ó eu vou bater o escanteio e vou acabar fazendo o gol levantei meu jogador cabeceou e eu faço o gol beleza beleza porém eu quero mostrar para vocês aqui mais sequências tá aqui papapá nós vamos aqui para o segundo tempo e vocês vão ver aqui que eu vou marcar o segundo gol e vocês vão entender esse conceito novamente meu adversário vem tentar puxar um contra-ataque recuperei a bola e olha jogada eu faço o lance puxo aqui aí é mortal né deixou bater a trivelinha mas vejam onde na recomposição estava o meu time onde estava o meu lateral eles estão sempre avançados eles ajudam na recomposição na roubada de bola então essa instrução é muito importante aqui nesse momento eu não estava usando mais a instrução por quê porque eu já tô ganhando de um a zero então não vou me expor na defesa mas quando você tá no zero a zero quando você precisa buscar o resultado é primordial é essencial que você libere os seus laterais ó inclusive depois do momento que eu faço o o meu primeiro gol eu continuo sempre fazendo com que meu adversário se preocupe com a marcação dobrada por quê porque o lateral vai avançar ele vai ter que levar o cursor ali então algum determinado local do lado do campo ele vai deixar de marcar não tem jeito tá bom não tem jeito então vocês vão ver aqui na sequência mais um momento eu gosto muito de mostrar isso que acaba fazendo com que você possa jogar bastante pelas pontas olha como é que a todo momento seu adversário fica preocupado o lateral tocou para um um tocou para o outro olha jogado é que o salário bateu mas olha jogada rapaziada é muito importante você ter os laterais avançando olha aqui ó é meu lateral que dá o passe eu quase que eu fiz o gol e aí olha o que que tava acontecendo aqui já tinha outra dobra os dois jogadores aqui eu queria bater de trivelha ele acabou batendo só com firula mas enfim use essa instrução trabalha essa instrução na gameplay de vocês testem usem bastante só tome cuidado porque no contra-ataco seu adversário pode chegar e pode roubar a bola mas é uma instrução muito muito beleza curtiu o vídeo deixa aquele lá que se inscreve ativa o Sininho segue a gente nas redes sociais beleza obrigado pela sua companhia tamo junto um grande abraço fui Sininho segue a gente nas redes sociais beleza obrigado pela sua companhia tamo junto um grande abraço E aí E aí